Oi minha gente, aí tudo bem? Olha a receita deliciosa que nós vamos fazer hoje para substituir o jantar e emagrecer muito de uma forma muito gostosa. Vocês vão ficar muito felizes com essa receita. No último vídeo eu ensinei a fazer leite condensado, mousse e brigadeiro de amendoim. Se você não assistiu, eu vou deixar o link na descrição do vídeo para que você possa ver e aprender. Vamos à receita. Pessoal, aqui eu tenho dois chuchus cozidos com sal. Eu vou amassar como se fosse fazer um purê de chuchu. Depois eu vou precisar retirar toda a água que vai formar. Então eu vou apertar bem para sair a água. Em seguida eu vou pegar um pano de prato bem limpinho. Esse pano eu separo só para comida. E aí então eu vou apertar para tirar todo o excesso de água do chuchu. Bom, agora eu vou colocar o chuchu numa travessa e vou temperar esse chuchu, que só está com sal até agora, tá? Então eu vou colocar um pouquinho de pimenta do reino. Eu vou colocar um temperinho seco, que tem orégano, manjericão, enfim. Você pode usar o tempero da sua preferência, mas que não pode ser líquido, tá? Aí vou colocar uma colher de sopa de queijo parmesão ralado. Aí nós vamos untar uma frigideira com manteiga, para ele ficar bem douradinho. Vamos pegar a massinha e vamos espalhar no fundo da frigideira, apertando bem, para ela ficar bem compacta. E é aqui que o queijo vai ajudar a unir essa massinha de chuchu. Aí nós vamos rechear. Então o recheio pode ser o que você quiser. Eu estou usando presunto, queijo e requeijão, mas você pode usar frango, você pode usar palmito, você pode usar brócolis, você pode usar carne moída. Você pode usar qualquer recheio que fique bem sequinho, pessoal. Não pode ter umidade nenhuma. Você pode fazer com legumes, enfim. O recheio da sua preferência. Aí nós vamos pegar o restante da massa, que a gente separou. Vamos dar uma achatadinha assim e vamos moldar por cima, espalhando bem. Aqui eu quero dar uma dica. O meu chuchu, que eu usei dois, né? Como eu falei para vocês. Era muito pequeno. Ficou pouca massa, tá? Então use dois chuchus grandes. Vou levar ao fogo mínimo, 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 por quatro minutos aproximadamente. Vou abrir, vou ajeitar do ladinho e vou virar. Conheça o meu livro com 300 receitas para emagrecer. O link para você saber mais vai estar na descrição deste vídeo. Vou deixar aproximadamente mais quatro minutos. Depois eu vou colocar um pouquinho de queijo mussarela por cima, só para dar aquele charminho na foto. E pronto, pessoal. A delícia está prontinha. Olha só, que gostoso. Gosto de chuchu? Nenhum. Então é essa a receita de hoje. Espero que você tenha gostado. Se gostou, me dá um joinha, se inscreve no canal, comenta um coração. Muito obrigada. Aproveite a vida. Um beijão. Um beijão. Um beijão. Um beijão. Obrigado.